Boa tarde meninas, boa tarde meninas, olha eu aqui de novo no orquidário, olha isso gente, que coisa mais bela, vocês já vieram aqui, ele já me falou que vocês já vieram aqui, né, então, olha o preço dela e o nome dela, então gente, tem desse lado, eu vou mostrar dois lados, que é para adiantar um pouco, tá, olha as simbídeos já estão abrindo, ó, vocês reclamam de preço desse vídeo? Veja isso daqui, ó, gostou, né, também adorei, ó, tem a verde, tem aquela lá que vai abrir aqui a outra cor, olha esses cachos gente, se não é da gente, ó, se apaixonar, né, ó, tem essas daqui, ó, vou fazer assim para vocês ver todinha elas, ó, viu? Linda demais, né? Ó, já tem aqui para abrir, ó, olha que coisa mais linda, gente, aí agora eu vou virar aqui, vou voltar aqui, ó, olha isso gente, é linda, nossa, é uma mais linda do que a outra, ó, dessa daqui eu tenho, essa daqui eu tenho, aquela que dá aqueles cachos amarelos, lindo de ver, ó, eu vou descendo aqui, viu gente, ó, olha isso, virando aqui a esquerda de novo, olha lá, olha tudo, tudo aqui, ó, isso aqui é tudo que vai abrir, ó, gente, eles estão trabalhando aqui, eles estão reformando, tá, eles estão pintando, sábado, sábado, sábado é dia de café, acredita que sábado, o segundo sábado, eles dão, é, café, gente, eu já vim aqui tomar café, pensa numa delícia de café que eles oferecem, eu vou falando e vou mostrando, ó, todos esses pendões que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso daqui é flor, voltando aqui, olha isso, olha que beleza, lindo demais, né, olha isso, ó, muito bonito, né gente, ó, aqui não tem jeito de gravar devagarinho, porque é muita coisa pra mostrar, gente, se eu ficar aqui assim, ó, vamos supor, é, três horas, gente, eu juro que eu não gravo tudo, olha isso aqui, se não parece um rostinho, que coisa linda, né, nossa, deixa eu ver o nome dela aqui, vou mostrar pra vocês, essa daqui, ó, tá dando pra ver, é uma Oncidio Sherry, é esse o nome, viu gente, olha, uma cor mais linda do que a outra, tudo pra abrir, agora, gente, baba nisso daqui, olha isso, olha, olha essa carinha aqui, ó, coisa mais linda, olha a cor dela, vai sair, olha isso, ó, olha essa amarela, muito, mas muito, 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 muito bela, aqui tem as brancas, aí a gente vai descendo, né, e agora vou voltar aqui, aí aqui, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó, passando assim, porque eu quero parar aqui, aqui, vocês já viram isso daqui? dá uma olhada nisso daqui, gente, é uma orquídea preta, é uma mini orquídea preta, ó, ela é caidinha assim mesmo, olha isso, aqui, ó, essa daqui tá abrindo, essa daqui, gente, tá com dois botões, olha o tanto que tem, olha, ó, vou lá, vou voltar, e vou aqui, ó, aí eu vou passar aqui pra vocês o nome e o preço dela, porque, gente, vale a pena vocês conferirem lá no site deles, ó, maxilaria, viu? É só vocês pedirem lá, ó, maxilaria. Esse lado, ó, esta daqui, ó, já está reservada, vocês sabem pra quem, né? Depois eu vou mostrar pra vocês em casa. Ai, gente, que coisa mais maravilhosa do céu, mas é muito linda ela, gente. Ele falou que já veio muita gente aqui em meu nome, sabia? Eu agradeço muito vocês pela confiança, tá? Até a menina que me recebeu aqui, é, falou assim, nossa senhora, que a Dona Maria, já veio tanta gente aqui no nome da senhora. Então, eles falaram assim, nossa senhora, que a Dicas Dona Maria, que veio gente aqui, ou entrou pelo site, é, que veio visitar o Orquidário Quatro Estações, pra isso, pra isso eu mesma. Olha isso, gente. Olha que coisa mais perfeita. Olha que caixinho mais bonitinho, vontade de levar tudo. Olha essa daqui, eu vou passar o nome pra vocês. É que tá sujinho aqui. Deixa eu ler pra vocês. Pará-de-Santos. Pará-de-Santos. Vamos ver se tem uma, uma, uma plaquinha mais. Mas é isso mesmo, viu? Ó. Dá pra ver, né? Isso mesmo. Pará-de-Santos, com H, viu, gente? Então, ele falou que muita gente entrou pelo site, já comprou. Daqui, ó, são as famosas sapatinhos. Aqui também são as sapatinhos, ó. Papai do céu, olha que coisa mais linda, já abriu. Quando eu vim aqui, não tinha aberto. Olha essa verde. Ai, parece uma boneca. Olha que coisa linda. Meu Deus. Viu? Pois é. Ó, gente. Como é muita coisa, eu vou fazer isso daqui até ali. Aí, eu vou virar, ó. Vou descer aqui. Ó. Vou ali. Essa daqui tá sem flor, mas olha a flor dela. Olha essa daqui, que coisa mais linda. Ó, essa daqui, gente, ó. É 25 reais. Ó. Viu o nome dela? Bri. Bri. Bifrenária. Perdão aí pela pronúncia, tá? Olha que coisa linda. Então, aqui agora, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui. Vou voltar aqui. Aí, eu vou dar uma paradinha aqui. Aí, depois, eu recomeço com vocês. Porque tem bastante gente aqui. Eu tô em dúvida. Eu vou perguntar pra ele um negócio. Tá bom, gente? Então, até mais. Curta a minha página lá no Dicas Dona Maria. E, quem gostou, vai lá, deixa o joinha, tá bom? Aí, segue a segunda parte daqui a pouco. E aí, eu vou dar um pouco. Se Deus quiser e Ele quer.